Nina Kid, se inscreva já! Olá amiguinhos! O meu nome é Nina e hoje eu vou fazer uma estação nave incrível! Sara, eu vou montar uma estação nave! Você me ajuda? Que bom Sara! Eu vou viajar com o meu amigo Krog! Daqui a pouco ele vai chegar e também vai me ajudar! Olá Krog! Você veio me ajudar? Sim! Eu vou montar uma espaçonave! E eu quero sua ajuda para a gente poder terminar esta espaçonave e viajar para o espaço! Eba! Olá Krog! Tchau! Cronk, essa caixa está cheia de ferramenta. Com ela nós vamos poder montar a nossa espaçonave. Cronk, eu peguei uma serra. E você? Peguei um alicate. Vamos começar então a montar. Vamos lá. Amiguinho, está gostando do vídeo? Então deixa o like. Cronk. 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 Tchau. 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 Uau! Essa espaçonave está muito bonita, Kroki! Eu a adorei! Kroki, Kroki, vamos lá? Vamos entrar na aeronave? Vamos sim, Kroki! Eu adorei a sua aeronave Está muito bonita E você, Sarah? Você gostou? Agora vamos precisar Levar algumas comidinhas O que você vai levar, Sarah? Você vai levar sua mamadeira Agora pode colocar na estacionagem E você, Croc O que você vai levar? Croc, Croc, Pizza, Pizza Hum, que delícia Deixa eu ver o que eu vou levar Eu vou levar a minha garrafinha de água E um morango Agora nós vamos colocar O nosso cinto de segurança Agora vamos ter Olha pessoal Olha pessoal Já estamos decolando Eu já consigo ver o espaço Quantas estrelas O universo é muito bonito Vamos comer O nosso lanchinho Pessoal Já está na hora de voltar Vamos voltar Olha, eu já estou vendo o planeta Terra O nosso planeta é muito bonito Oh, tem uma tempestade Parece uma tempestade Oh A aeronave está balançando muito Estou com medo Oh, ainda bem que essa tempestade passou Amiguinho Amiguinho, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Para acompanhar todas as minhas aventuras Tchau 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 Tchau